Eu não posso ler o futuro, mas eu ainda quero ter por perto. Agora mesmo, eu preciso de você. Então, conceda-me amanhã, compartilhar outro dia com você. É tudo o que quero saber. E, baby, eu, eu tentei esquecer você, mas a luz dos seus olhos ainda brilha. Você brilha como um anjo. Um espírito que não me deixará partir. Eu não queria te dizer coisas que eu mesmo não queria saber. Eu tinha medo de mostrar. Mas você, você me deu um motivo. Um motivo para encarar a verdade. Sim, você me deu para encarar a verdade. Encarar a verdade. Encarar a verdade. E, baby, eu... Eu tentei esquecer você, mas a luz dos seus olhos ainda... brilha, brilha, brilha. Você brilha como um anjo. Um espírito que não me deixará partir. Não me deixará partir. Não me deixará partir. Não desista do meu coração. E, baby, eu... Eu tentei esquecer você, Eu tentei esquecer você, mas a luz dos seus olhos ainda brilha. Como um anjo. Um espírito que não me deixará partir. Você sabe. Não me deixe partir. Não me deixe partir.